Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a vocês a como trocar as cordas do seu instrumento, tá bom pessoal? Hoje eu vou trocar a corda dessa guitarra aqui que é uma SG, tá bom pessoal? Que tem a ponte fixa do Neomati, tá bom pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá pra troca de cordas! Se inscreva no canal! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri